Os números aqui da Covid, porque a Secretaria de Saúde de Maringá confirmou 108 casos de coronavírus nesta quinta-feira. O município também registrou mais um óbito pela doença. A vítima era uma mulher de 53 anos sem comorbidade. A cidade soma agora 323 mortes, 23.395 casos confirmados, 85 pacientes internados, sendo que 36 em UTI e 49 em enfermaria. 1.958 pessoas em isolamento domiciliar e 21 a 1.029 casos já encerrados. Essa morte que aconteceu desta mulher de 53 anos sem comorbidade, portanto, era uma técnica de enfermagem aqui da cidade de Maringá. Inclusive, a Prefeitura de Maringá comunicou com um profundo pesar a morte desta enfermeira da UPA Zona Norte, Sônia Fátima, de 53 anos, que foi vítima da Covid-19. Sônia que estava no serviço público desde 2013. Ela atuava na linha de frente do enfrentamento da pandemia. Era uma profissional dedicada e admirada por colegas e pacientes. A técnica de enfermagem, ela positivou para coronavírus no dia 13 de dezembro de 2020. Foi internada na UPA Zona Sul no dia 9 de dezembro e transferida para a UTI do Hospital Municipal de Maringá no dia 10. Faleceu nesta quarta-feira, portanto, no dia 6, e não tinha comorbidade. Ela deixa esposo, no caso, o prefeito Lissismai também se manifestou, sua solidariedade à família, portanto, da Sônia.